Salve Itadeus, como cê tá? Tranquilo Sério mesmo, mano? Cê tá aí parado faz um tempo, aconteceu algo? Tô tão triste, todo transtornado Por quê? Traído totalmente, trepe tarântulas, traiçoeiras, trauma tremendo Eita, e você perdeu algo com a morte? Thundersoul Talbert e Treader of Torment Ô tristeza, mano Ah, mas sobrou uma parte do set, o este foi muito grande? Tolerável, tô tranquilizando Beleza, e você usa qual legs? Terra E Shield Tower E Arma? Taurus, tem a Thunder também Ah, você usa Club Mas peraí, que isso, pô? Qual a sua vocação? Todas Beleza, até onde eu sei isso nem existe Mas já vi que tu é muito doido, melhor nem contrariar Vamos lá, tô curioso sobre você Posso perguntar umas coisas? Tá, tá tranquilo Começou a jogar em qual server? Trimera Level atual? 33 Apelido no Tibia? Tibiano tiltado Maior medo no jogo? Tibia travar toda a tela Tem algum outro, mais específico? Triangle of Terror Entendi, e você tem alguma coleção? Troféus, tenho 13 Que maneiro, e qual o seu preferido? Trophy of Tengis E você trampa na RL? Trabalho, tenho 3 Tecilão, tesoureiro, telhadista Eita peste, é mais que o Julius E quando você joga, o que você prefere fazer no Tibia? Tenho treinado toda a terça Além de treinar, faz mais o que? Tento terminar tasks também Da hora, e por que não joga nos outros dias? Trabalho até tarde Certo, e onde você costuma treinar? Trolls, Toads, Tarântulas, entendeu? Ah, faz sentido Tu morreu treinando então, tadinho E se alguém chega na Hunt com você lá? O que você fala? Truta, tô treinando, tá? E se o cara não sai? Tá tirando, trouxa? Tua tia tá trutando todo o tempo, tratante tapado Eita peste, tu é tiltado mesmo Mas então, por que você fala tudo com a letra T? Tenho temperamento teatral Típico talento trabalhoso, todavia tranquilizante Tranquilizante pra quem? Eu tô é de saco cheio Tá todo tiltado Tá bom, já entendi Chega de papo Eu já tô ficando todo traumatizado Tô vazando Falou, Tadeus Tá, tchau Até terça E aí, de boa? Eu sou o Kayan Responsável por essa doideira Que você acabou de assistir Tô passando aqui pra falar Sobre um vídeo especial Que eu tô ajeitando Sobre as maneiras De conseguir tibia coins em hookert É um conteúdo novo no YouTube E eu vou lançar em comemoração E agradecimento Aos 500 inscritos do canal Que a gente tá pertinho De alcançar Quero te convidar Quero te convidar a se inscrever E ativar o sininho Pra não perder os dois vídeos De tibia semanais Que tão rolando sempre Aqui no canal Deixa o like se gostou E fica com a gente Que tem muito conteúdo chegando Tamo junto Até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!